Música Nesta sexta-feira, a maior escola pública da região, o Castelinho, realiza a terceira-feira do Conhecimento. O evento é fruto dos trabalhos desenvolvidos pelos alunos do terceiro ano, diurno e noturno, no ensino médio politécnico. Os trabalhos foram desenvolvidos durante o ano de 2016, envolvendo todas as áreas do conhecimento com a orientação de professores. É um momento de mostrar à comunidade o que os alunos fizeram no decorrer deste ano, visto que o assunto é de livre escolha dos estudantes. Serão cerca de 50 trabalhos que serão avaliados por uma comissão e receberão uma menção honrosa. A feira é aberta à comunidade e ocorre das 8h ao meio-dia e das 2h à tarde às 9h da noite no ginásio da escola. Música Música